Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Turcão do Guincho Hoje é dia 17 de 8 de 2021, hoje é aniversário do meu pai, parabéns pai, muitos anos de vida aí E muito obrigado por tudo e por tudo que você tem me ensinado E pegamos um serviço para o Prata e do Prata a gente segue para Uberlândia Para levar, acho que é uma Renault Duster, Duster ou Oroc Então vou gravar para vocês aí um pouquinho do nosso dia a dia E é um outro trajeto né, porque o Prata é mais para baixo e Uberlândia fica em outro sentido A gente não vai fazer aquela mesma rota que a gente sempre faz Então vamos nessa Pessoal, chegando aqui no Prata, quase chegando aqui no destino para me buscar o carro Vou mostrar para vocês aqui a média do caminhão Rodei aí 104.7 Vamos ver quanto que ele está fazendo aí Olha aí quanto que eu gastei, 7.6 Média de velocidade 76 Mas eu andei em média aí a 80 por hora né Oi, 80, 90 por hora Então eu andei em média a 90 E essa daí foi a média Mas ar-condicionado desligado né, porque ele está fresco E estamos vazios né Agora vamos ver, depois eu vou mostrar para vocês aí no final do vídeo A média final, eu chegando no Intuitava quanto que foi o total que ele fez Então fica ligado aí Me segue no Instagram, turcão do guincho Lá eu posto dia a dia, stores e em breve terá sorteios, valeu Bom pessoal, vamos lá A rua que vai me ajudar na edição do vídeo Ela não tem... Tem que colocar bem coladinho, porque a rua que é bem estreita Ela não tem... como é que fala? Placa né Viroflex Se ela não tem placa, ajuda na... Na hora de... Aqui é a chave dela Aí ajuda Vou colocar ela bem colada aqui ó Bem coladinha Bem coladinha Aqui ó 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 Novinha Novinha 94... 94 mil quilômetros Antena tá pegando 94 mil quilômetros rodada hein Cerada 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 Pessoal Pessoal eu não gosto dessa plataforma que tem essa... que diz que é pra facilitar subir o para-choque Pra não agarrar... Eu não gosto Por quê? Porque a roda não sobe Entendeu? A roda traseira Principalmente você vai colocar aqui coladinho ó Aqui você tem que saber controlando ó Aí... Agora foi É muito ruim Ela fia um degrau assim aí não sobe Se ela fosse plana Facilitava Vê se não tá vindo em ninguém Essa antena aqui ela é muito grande ó Aí pega lá no portão da pessoa É a primeira vez que eu vou buscar um carro E guardar a chave aqui O pessoal praticamente Olha, sem placa Facilita né Que é meio que descida mas ela tá com o freio de mão puxado O carro é novo então Eu sei que eu posso ir tranquilo Aqui eu vou ver onde eu vou colocar ela O gancho Acho que eu nem vou colocar o gancho porque ela é tudo zerada Senão vai acabar arranhando E dá até dó né Aqui mesmo Te amarra as quatro rodas Deixa eu desligar o caminhão né Hello Duster Duster não, Orochi É uma fusquinha bonitinha rapaz E aí meu Ó Ó Tá bonitinha Onde a gente tá me perguntando no Instagram Instagram eu até posto mas Por que eu não postei mais vídeo do Do fusca Por que pessoal que eu não posto mais vídeo do fusca Tirar esse nó da direita autorais né Então o que acontece Eu não coloquei mais vídeo do fusca porque Que não dá visualização Entendeu Simples Infelizmente não dá visualização Eu coloco Eu coloco mas o pessoal não tem muito interesse Entendeu O foco aqui é caminhão Guincho Mas se vocês quiserem eu coloco aí Qualquer hora eu faço um vídeo dele Ontem estourou isso aqui pessoal comigo ó Vou demonstrar aqui pra vocês Ó Esse pedaço Estourou A sorte que ela estourou na hora que eu tava catracando Se não Se não já sabe né O que ia acontecer né Olha essa amarração aqui ó No caso que você não Tem essa sim E tem uma que você entrelaça ela diferente né Mas vamos colocar desse jeito aqui Colocar desse jeito Olha Fica bem segura Então daqui a pouco a gente volta aí Ó pessoal deve estar ventando demais aqui Vou tentar tampar aqui os microfones Pra evitar Então tá embarcada Sem placa Amarração aí nas quatro rodas Não coloquei o gancho Porque Olha lá Ela é zero Entendeu Até Agora se ela não funcionasse Aí não tinha jeito Aí se ela não funcionasse Você tinha que colocar os ganchos E Puxar Então Olha lá Tudo zerado Aí eu vou estragar Assim Arranhar o carro Não dá né Então por isso que eu não coloquei o gancho Ela funciona Ah como eu falei pra vocês Tá estourado Tive que fazer esse Esse X aí Com a amarração Bichinho aí ó É isso aí Bora seguir pra Uberlândia Pessoal do Uberlândia Para De Uberlândia Do Prata Pra Uberlândia A rodovia é muito ruim Cheio dessas Não é aqueles buracão pesado Mas é É ruim É ruim Olha lá como é que você Como é que você anda aqui Não vai Entendeu Não vai De jeito nenhum E Tô andando com o ar condicionado No máximo A ventilação Porque não gela Agora parece que melhorou O asfalto É Não gela Não tá gelando Esse caminhão aqui O ar condicionado dele É um pouco Não é original Colocaram depois Que compraram ele Então Não é aquele ar condicionado Bom Entendeu Ele É fresca Então por isso que tá um pouco Aí E hoje Começou a esquentar É Agora Na hora que eu Pego a câmera Pra gravar Pra vocês Aí A estrada Parece que tá Boa agora Vou tirar esse óculos Aqui que tá me atrapalhando Com esse suporte Aqui Então tá lá O OROC Tá lá de boa Agora apareceu Mais uma luzinha ali Que eu acho que é Do filtro do Arla Essa daqui Tá com problema Como eu falei pra vocês A vermelha aqui Que Tá marcando Que não tem água No radiador E tem água Normal Tem um aditivo Aliás Tem que trocar o sensor E agora Tá essa aí Amarela Aqui Que é a do Do Filtro Do Arla Aí o caminhão Parece que até perdeu potência É porque ela não tava assim não O caminhão tava mais forte Mas vamos lá Tem jeito Vamos nessa Agora que a estrada Ela é desse jeito Ela tem um movimento grande Mas Não é uma estrada muito boa Cara Mas esse caminhão Tá frouxo mesmo Ele não tava assim não Mas tem que voltar A quarta Se bem que é uma subidinha Mas mesmo assim Tem que ir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou ter que descer ela, arrumar a plataforma e depois... Ó, o pessoal gosta de ir no freio de mão, ó, de leve. Sossegado. Será que dá? Vamos lá. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. É realmente a direção parece estar um pouco pesada mesmo Como o cliente relatou O carro é zero, está com 43 94 quilômetros Tá certo isso? É, realmente parece que ela tá um pouco pesada a direção Não sei se é elétrica É Que louco isso, sabe? Lá no Prata No Prata? Vamos guardar essa cinta assim mesmo Porque Ela só tá dando pra colocar ela Se laçar Laçar não Que barulho Ah, quebrou ali os porta Buraqueira, né? Que a gente pegou Vamos enrolar essa daqui também Ligar o ar porque eu ia te falar Tá beirando 40 graus hoje Bom, pessoal Se você me acompanhou até aqui Muito obrigado Fiquem todos com Deus Fazer um vídeo assim bem rápido, né? Nem vou É E vou até finalizar já, né? Pra não ficar muito longo Tamo junto Tamo junto Até o próximo vídeo Obrigado Valeu Bom, pessoal Bom, pessoal Cheguei aqui na cidade Vamos ver quanto tá a média aí Rodei 345 km E agora Total 7 por litro Gastei 49 Então, eu rodei até lá Tava fazendo 7.6, né? Aí eu embarquei Cheguei no Uberlândia A média caiu drasticamente Pra 6.1 Porque como eu falei pra vocês O caminhão Ele tá com a luz aqui Do sistema do ar ligado Então, ele perde um pouco De potência Então, com a caminhonete Eu tinha que descer Uma velocidade legal Pra eu poder conseguir subir, né? Senão, eu não conseguia Subir As subidas que tinha na rodovia Aí, depois na volta Eu vim de boa Vim a 85 90 no máximo Aí, vazio Mas o ar ligado, né? Aí, veio Apareceu essa média aí Certo? Então, tamo junto Até o próximo vídeo Valeu!